Já estou aqui ao lado de Elivaldo Barbosa, sempre Elivaldo Barbosa. Tudo bem, Joel? Boa tarde, boa tarde ali. Boa tarde. Sempre em tempo real, Elivaldo Barbosa. Elivaldo, nós falamos aqui no começo do jornal do Piauí a respeito da entrevista que faríamos com o prefeito da cidade de São João do Piauí, Gil Carlos. São João. São João do Piauí. Gil Carlos, que inclusive está pleiteando uma cadeira, uma vaga de presidente da Associação Piauí de Prefeitos e Municípios, a PPM. Mas ele não pôde comparecer porque está participando de uma reunião com prefeitos do PSB. Reunião que acontece agora. Está em campanha. E certamente tratando do assunto de eleições da PPM. Eu passei por lá, por essa reunião aí, lá no PSB. Inclusive, daqui a pouco você vai ver uma reportagem desse encontro. E lá são 34 prefeitos. Então, é um número significativo. E quando eu perguntei ao presidente Wilson Martins qual seria a posição do PSB nas eleições municipais, ele disse, não, nós vamos ver, vamos tratar aqui, vamos discutir esse assunto aqui. Ele deu um ar, assim, de que libera, a princípio, liberar os prefeitos. Só que o presidente da PPM, Arinaldo Leal, é do PSB. E apoia um dos coordenadores, digamos assim, da campanha do prefeito Gil Carlos à presidência da entidade. Então, eu acho que ele vai buscar exatamente esse apoio maior lá do PSB. O prefeito Gil Carlos que estará aqui amanhã para conceder entrevista a nós aqui no Jornal do Piauí. Ele já confirmou a presença amanhã aqui no Jornal do Piauí. Agora, Elivaldo, um dos candidatos a vereador de Teresina nessas últimas eleições, Stanley Freire, vive a expectativa de compor a Câmara de Vereadores. Ele quer suplente, primeiro suplente em uma coligação. Mas não será tão simples assim. Não é tão fácil assim, não. Ele é primeiro suplente, é fato. Ele, por pouco, não foi eleito. Ele é da coligação que foi feita pelo PSD. O doutor Pessoa foi o candidato à época. É o PSD, PR, que é o partido do Stanley, e o PHS. Para que isso ocorra, é necessário que um vereador dessa coligação seja chamado. Foram eleitos dois vereadores. O Caio Bucar, pelo PSD, e a vereadora Cida Santiago, pelo PSD. Aliás, pelo PHS. Então, um desses dois teria que ser chamado, fazer parte, eu acho, do governo do Estado. Porque na prefeitura não vai ser. A prefeitura não são aliados. Então, só tem essa chance dele chegar, lógico, a chance, que eu digo, no aspecto legal, no aspecto correto e natural que possa acontecer. Enquanto isso, enquanto não assumir, ele faz um trabalho de acompanhamento de pacientes renais. Ele que também é paciente renal e quer levar a causa para a Câmara de Vereadores de Teresina. E hoje, participaram numa discussão a respeito deste tema, que tem incomodado, não só, evidentemente, a ele, mas a todos os pacientes renais crônicos no Estado do Piauí. É uma reunião que pode acabar com um problema grave para os pacientes renais crônicos do Piauí, a falta de kits para a realização da diálise peritonial. Os pacientes renais estão assustados, já teve dois óbitos por falta de assistência àqueles que fazem a diálise peritonial, mas o secretário garantiu essa assistência. Já existem kits de urgência no HGV, comprados de urgência, garantiu uma nova licitação e uma nova política de distribuição para aquelas pessoas que possam fazer esse tratamento em casa. Nós vamos também tratar isso com o HUT, que tem uma certa dificuldade no município. E nós evoluímos, inclusive, para a questão do transplante. Poucos transplantes têm sido feitos de rins no Piauí. Por quê? Porque falta confiança do paciente em transplantar no Piauí. A saúde do Piauí está pagando para levá-los para a Fortaleza. Nós precisamos fazer uma campanha, trabalharmos, nós temos competência para isso, para transplantarmos esses pacientes aqui. Os representantes da PrEP vieram pedir que a Secretaria de Saúde faça uma nova licitação para a compra dos kits. Na nossa conversa que nós tivemos com a doutora Clara Leal, juntamente com a doutora Celina, ela nos garantiu que a secretaria, através do HGV, tem material suficiente para um paciente, caso venha necessitar, para dois meses. Desse modo, a gente está vindo falar com o secretário, para que ele possa nos garantir, ver de que, enquanto o Ministério da Saúde resolve essa questão, que nós possamos ter essa garantia da Secretaria de Saúde, que a secretaria vai fazer a compra desse material e fazer a entrega na casa do paciente. Nos últimos três meses, dois pacientes renais crônicos morreram no Piauí porque não conseguiram fazer a chamada diálise peritonial. O impasse entre o Ministério da Saúde e a empresa responsável pelo fornecimento desses kits já dura quase um ano. E no Hospital Getúlio Vargas, que fornece o atendimento através do Sistema Único de Saúde, os kits para a realização da diálise peritonial só duram dois meses. Nós também fomos pegos de surpresa com essa suspensão de fornecimento. Então, nós tivemos que adquirir esse material de um representante local. A Fresenius não está mais fornecendo diretamente para o hospital para os novos pacientes. Então, nós procuramos, através da diretoria, um fornecedor local para adquirir kits de tratamento. Eles não existem aqui no Piauí disponíveis. Então, foi feita a compra e hoje o hospital dispõe de uma pequena quantidade de material para atender emergencialmente pacientes que estejam lá dentro do hospital e que precisem desse tratamento. A Secretaria de Saúde se comprometeu em solucionar o problema. Olha, já fizemos um processo emergencial pelo Hospital Getúlio Vargas, onde já estamos assegurando. Então, não tem nenhum paciente sem ter esse acesso. Agora, já estamos caminhando para um processo licitatório para garantir que os novos pacientes que surjam com necessidade de diálise peritonial possam ter acesso. Na mesma logística em que o fornecedor, que agora a gente coloca que não tem condições de fornecer pela tabela SUS, que ele entrega na residência para que nessa nova licitação possamos ajustar para que o fornecedor também melhore a forma de entrega. Então, um problema grave, importante, que o Estado tem que enfrentar. Enfrentando de frente, tem que encarar isso aí, está encarando para tentar solucionar e evitar que os pacientes morram. Tem pacientes, mostramos aqui casos de pacientes que morreram esperando pelo tratamento, que não veio e aí fica uma... Acaba que se instala uma crise política também, porque o governo tem que oferecer e não consegue dar conta de tanto serviço. E aí, esse é um tratamento doloroso, né? Os pacientes renais, eles sofrem muito com esse tratamento. É uma tortura ali, três dias da semana com aquela troca de sangue. Enfim, é muito complicado, precisa de fato desse amparo do governo, amparo do sistema público de saúde para que ocorra da melhor maneira possível, amenizando o máximo possível o sofrimento dos pacientes renais crônicos. Elivaldo Barbosa vai conversar comigo a respeito da situação do PSB, Reunião dos Prefeitos, e também sobre uma nova pasta, atenção, uma pasta, uma secretaria, que está em discussão nesse esforço de coalizão do governador Wellington Dias. Bota esforço, esforço hercúleo. Então, falou-se de saúde, não falou-se de saúde? Falou-se de saúde, SDR primeiro. Falou-se de SDR, DER, isso para convencer ou para trazer partidos aliados. Atrair, principalmente o PMDB, né? O mais visado. O mais visado. Uma nova pasta entrou, foi colocada na mesa. Uma pasta grande, importante. Importantíssima. Importante, é essencial. Nós vamos saber daqui a pouco.